Bom dia, Sétimo Ano. Sexta-feira. Amanhã é dia de ficar em casa. Já planejaram bem o final de semana? Da sala para o quarto, quarto para a sala, Netflix. Sexta-feira. É isso aí. O pessoal resolveu dormir até mais tarde hoje. O pessoal resolveu dormir até mais tarde. 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 Bom dia, galera. Quem está aqui por último, vão lá. Tem que lembrar do horário, hein? Nove horas. Hoje é a única live do dia ou tem outra? Então, tá bom. Galera, olha só. Nessa semana, sexta-feira, nós terminamos de falar dos Incas e falamos também dos Apache, Chaynes e Silux. E eu pedi para fazer a atividade da 32 a 38, que são várias perguntas, na verdade, né? Algumas tinham que ser até copiadas e feitas no caderno. Todo mundo fez a atividade? Todo mundo fez a atividade? Todos fizeram? Todos fizeram? Todos fizeram? Estou sentindo firmeza, não. Todos fizeram? Alguém ficou com dúvida, teve dificuldade na hora de fazer? Alguém teve dificuldade? Até porque tem coisa que é do capítulo passado. Então, vamos lá. Capítulo retrasado, né? A gente está vendo a América e seus povos. A gente está vendo a América e seus povos. A internet essa semana não está muito boa, não. Apácio, Chaynes e Silux. Na verdade, nós vimos quatro povos diferentes. Os Aztecas e os Incas formaram Império. Os Maias formaram cidades independentes. E os Apácio, Chaynes e Silux, que eram a América do Norte. Eles fizeram povos nômades e seminômades. E nós vimos que cada povo tinha um grau de desenvolvimento diferente. Os Incas mais Aztecas eram muito mais desenvolvidos. Tecnologia, conhecimento, raciocinomia, medicina, matemática, contagem. Eram muito mais desenvolvidos. Enquanto que os Apácio e Silux, eles eram povos que eram nômades e seminômades. Não desenvolveram a escrita. Eles vinham basicamente de caçar, pescar. E viram como eram aqueles povos lá da antiguidade. Caçar, pescar e coletar. Se deslocavam atrás de alimento. Eu não lembro se eu falei isso. Mas, principalmente, eles se deslocavam atrás dos búfalos. Dos rebanhos de búfalos. Que eles dependiam muito da carne. E também do couro para fazer proteção contra o inverno. Fazer roupas. Os Apastes. O Cheyennes, Apastes e Ux. Eles tinham provas de força para os meninos virarem guerreiros. Que era extremamente coragem. Que você tinha que fazer se você tivesse muita coragem. Andar quilômetros com água na boca. Você tinha que enfrentar os inimigos que eram mais fortes. Para você virar um grande guerreiro. Mas, vamos lá. Todo mundo aberta na página 32. Quem já entrou, já deu tempo de entrar. Página 32. Tem uma imagem aí, famosa. Que é aí da chegada do Cristóvão Colombo à América. Dia 12 de outubro de 1492. Professor, essa é a única imagem? Não. Não é a única imagem. Na verdade, se você for na internet. Há vários desenhos, imagens recentes, antigos sobre essa chegada. Por quê? Na verdade, não houve um relato fiel. O pessoal descrevendo como é que chegou lá. Depois que foi feito. Aqui no Brasil, com a descoberta do Brasil. Nós tivemos a carta de Pedro Vai de Carinha. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem uma certidão de nascimento. Certidão porque o cara descreveu o que estava vendo chegando na hora. A América não teve. Os relatos vieram depois. Então, quer dizer que foram interpretações. Como a gente está acostumado a ver. A pessoa pinta o pá depois de 100 anos. 20 anos. 30 anos. 50 anos. 400 anos. Como a gente viu lá no Oriente. Sobre o Cristóvão Colombo. E isso era muito comum para a época. Para enaltecer o povo que estava chegando. Se você olhasse a imagem. Olha lá a imagem da página 32. Do lado aí. Você vai ver que, na verdade. Basicamente, só tem quem? Os europeus chegando. Você vê os barcos. Você vê o Cristóvão Colombo ajoelhando. Tendo um simbolismo para isso. Por que ele está ajoelhando. A gente vai falar sobre isso. E você vê também que há a presença de povos indígenas. Que tem uma pergunta aí. Parece que tem povos indígenas? Hum. Talvez tenha. Talvez não. Quem fez essa? Quem pode ler para a gente? Observe a imagem. E responde a primeira. Lê e responde. Quem pode? Quem pode? Ah, está todo mundo com vergonha, né? Gabriel Rocha, você pode ler para a gente? E responder? Depois eu pego alguém do sétimo B. Então, vai, Esther. Lê para a gente. Vamos ver como é que está a conexão. Tira o país, Esther. Coloca a chegada à América. Porque ele não estava tomando um país. Ele estava descobrindo um continente, na verdade. Coloca que ele estava descobrindo um continente, ok? Mas não está errado, não. A primeira pergunta que a Esther respondeu. A que evento sem mais se refere? É a chegada de Cristóvão Colombo à América. É a descoberta de um novo continente. Que não leva o nome dele porque ele achou que chegou aonde? Nas Índias. E isso cabe a América no discurso. Aonde ele chegou, professor? Nas ilhas do Caribe. Na região da América Central. Então, na verdade, você tem que colocar isso correto. Pelo amor de Deus. Não confunda. Eu já expliquei isso várias vezes. Quem descobre a América? Quem descobre a América? Descobre não. Porque a palavra correta é quem encontra sem querer, né? Vamos dizer. Porque aqui já tinha povos que habitavam aqui. Quem chega aqui no continente americano são os espanhóis primeiro em 1492, dia 12 de outubro. Outro ano depois vai vir o Pedro Alves Cabral e tomar posse da região que fica Porto Seguro. Então, primeiro vieram os espanhóis, depois vieram os portugueses aqui para a América. E porque os portugueses estavam fazendo um pedro para o africano. Tranquilo? Eles vieram para a América Central. Joaquim, lê para a gente já que você está com sono. É bom que você acorda. Lê para a gente. Já está sem fone. Quem pode ler para a gente? Lê então. Gente, vocês estão muito devagar hoje, hein? Vou ver aqui alguém do sétimo B. Maria, Heloísa, você pode ler para a gente? Isso, a dois. Lê e responder. Oi, Maria, pode ler. Pode ler. Está falhando um pouquinho, Bernardo. Nossa, a Conexão Semana está horrível. Horrível. De que maneira eu vou representar os personagens que estão no primeiro plano? Como é que você colocou, Bernardo? Fala um pouquinho mais alto para ver se melhora. Pessoas cheques com belas roupas e armas. Então, vamos lá. Pode terminar, perdão. Pode falar, Bernardo. Tem mais alguma coisa? Olha só, galera. A dois era para você descrever como é que eles estavam sendo representados no quadro. Eu só encontrei essa imagem e não é muito boa. Eu queria ampliar ela, mas ficou horrível. O Bernardo falou que eram pessoas chiques com armas. O que você pode colocar nessa dois? Eu já coloquei. Eram pessoas bem vestidas. Que isso era um mito. Isso é representação. Vou falar sobre isso. Com poses altivas. Você vê que o Cristóvão Colombo está ajoelhado, olhado para a bandeira, para a fâmula. Você olha também que eles estão contemplando aquela fâmula, aquela terra que eles estão chegando. Porque eles não encontraram aquilo que eles desejavam. Porque eles acharam que eles iam chegar nas Índias e ver grandes construções. E eles estão, na verdade, por que o Cristóvão Colombo está ajoelhado? Se você olhar atrás de Cristóvão Colombo, aonde está a fâmula, você vai ver que tem um jesuíta. Alguém reparou nisso? Gente, às vezes uma imagem revela muito mais do que mil palavras. Alguém reparou que tem um jesuíta aqui atrás? Um membro da igreja católica? Então, vamos lá. Por que o Cristóvão Colombo está nessa pose dele? Os homens estão ao redor dele e ele está admirando a fama? Porque ele está exaltando a Deus e ao rei espanhol. Então, na verdade, esse quadro é uma representação. Professor, isso aconteceu de verdade? Não. É a descrição que foi feita naquele momento. E a pessoa pintou o quadro. Não tem nem referência dela. Professor, então o que acontece? Os espanhóis estão bem vestidos. Isso era um mito. Por que? Depois de três meses navegando, vocês achavam que eles iam estar como? Eles iam estar sujos, perdidos, doentes. Eles iam estar com a pele horrível. Eles iam estar com as roupas enfarrados. Imagina. E fedendo. Fedendo. Imagina os índios recebendo a galera dessa. Você recebeu uma pessoa dessa na sua casa. E eles estavam com poses altivas. Se você olhar todos, é como se eles estivessem com aquela pose de superioridade. Porque eles estão conquistando o território. É essa a mensagem que o quadro está falando. Eles estão conquistando o território. E o primeiro plano é Cristóvão Colombo ajoelhado. Por quê? Ele está homenageando quem? A Deus. Igreja Católica. Jesuíta aí atrás. E também ao rei espanhol. Que é a flama que ele está segurando. Então, quer dizer que uma imagem revela muito mais do que mil palavras. Por incrível que pareça. Alguém escreveu alguma coisa aqui para mim. Sim, sim. Esté colocou. Foram representados como pessoas de grande importância. É isso aí, Esté. A imagem que eles queriam passar nesse quadro. É que os espanhóis eram melhores. Superiores. Eles estavam conquistando alguma coisa. É a imagem da conquista. Ok? E complementa, Bernardo. E Arlen, você pode ler e responder a três para a gente, fazendo favor? Bom dia, professor. Bom dia, Arlen. Bom dia. Bom dia. Tá. Três. Algumas milínias foram representadas na cena. Você consegue encontrá-los? Por que aparecem de tal forma? Então, professor. Eu tinha tentado encontrar muito esses indícios. Hoje nas embarcações eu vi nada. Eu sei que não era, né? Mas estava grande tudo. Eu estava lá no palácio. E na hora que você falou, eles estavam atrás das pedras. Mesmo assim, eu não consegui ver eles, não. Mesmo com óculos. Fala pra mim quem não tinha conseguido fazer a três que não encontrou os indígenas aqui atrás, ó. Professor, eu olhei e olhei na coxinha e eu não encontrei. Eles estavam aqui no meio das pedras. Aqui atrás, ó. Perto desse último cara segurando a bandeira. Fala a verdade. Quem não tinha encontrado? Quem não tinha encontrado? Pode falar. Sempre, todo ano, eu tenho problema com isso. Todo ano. Professor, mas pode ser outra pessoa. Professor, parece animal. Professor, não sei o que. Gente, é indígena. Só que eles foram pintados com a cor mais parda, mais escura. Fale, Arlen. Estão camuflados. Estão camuflados. Você falando de um tempo bom pra entender agora. Agora que eu vi um rosto de indígena ali atrás. Pois é. E Arlen, todo ano eu tenho problema com isso. Todo ano. Que o pessoal fala, por que esse animal? Por que esse animal? Mas é a forma como é que eles foram representados. Entendeu, Arlen? Eles parecem muito mais negros do que indígena. Eles representavam primeiramente os portugueses, não os indígenas. Os espanhóis, não os indígenas. Isso aí. Quer ver? O quadro, ele é muito detalhador. Pelo seguinte, Arlen. Raciocina comigo. Você não quer enaltecer um espanhol? Então, você vai tirar quem da imagem? Quem é dono das terras? Na verdade, esse quadro foi pintado. Essa imagem foi pintada pra tirar aquelas pessoas que já estavam aqui. Que eram quem? Os nativos. Ou seja, o quadro passa a mensagem que os indígenas não são o quê? Essenciais na imagem. Quer dizer que eles não são donos da terra. Parece brincadeira, mas é verdade. Essa que é a imagem que eles querem passar. Entendeu, Arlen? Pode falar. Sim. Então, é que eu cheguei agora pra fazer uma conexão. Não dá pra você pintar, né? A questão da necessidade de vestido, até coloquei a mesma coisa. A gente viu também, lá nas Índias. Você comentou, quando a gente chegou, né? Desculpa, mas eu já esqueci o nome, né? Do... Do... Do dono do mar lá, né? Desculpa do mar. É... É... E... Ele... Estava perfeito. Mas você comentou que ele não estava perfeito. E as pontificações eram inacreditáveis. Elas eram... Não é que ele tinha uma cabine, né? Mas, não era lá a cabine. Que é melhor, né? A cabine do mundo. Então, eles estão limpos. Parece que eles estão impecáveis. Parece que chegaram agora, né? É... Não chegaram, não chegaram limpos. é porque eles buscaram fazer uma representação então na verdade o que eles fizeram vamos esconder quem são os bichos das terras porque isso foi pintado depois então quer dizer que na verdade parece que a história só começa na América com quem chega aqui portugueses e espanhóis isso é um tremendo erro colocaram na nossa cabeça colocaram isso na nossa cabeça desde pequenininho a história da América só começa quando chegam os portugueses e espanhóis a civilização só vem pra cá com eles, isso é um mito isso foi criado, e essa imagem representa isso, porque os indígenas olha onde eles estão, eles estão lá atrás eles foram pintados lá atrás o pessoal até ano, o pessoal parece animal parece, não, são indígenas eu sei que é difícil, todo ano eu tenho problema com isso, são os indígenas eles foram pintados lá no cantinho bem escondidinho, porque eles não são importantes, é essa a mensagem que o quadro está passando, que eles não são importantes, ou seja se eu não colocasse pra vocês aqui que eles estão do lado direito que eles estão lá atrás das pedras na vegetação, que eles estão escondidos, desconfiados olhando aquela população chegando provavelmente o pessoal ia falar professor, não tem indígena não tem indígena, por quê? foi proposital galera, isso não é brincadeira isso é muito sério por que nós temos preconceito com os índios até hoje? por que muita gente fala que índia é preguiçoso? por que que está acontecendo os negócios com os índios com o Covid-19 e o governo não está aí? porque até hoje aquela história que foi plantada na nossa cabeça que os índios não são cidadãos que os índios são preguiçosos que os índios não querem fazer nada foram criados a partir da chegada dos portugueses e espanhóis e eles sofrem até o dia de hoje é só ver o tratamento que o governo está dando com os índios que estão com Covid lá na região do norte do país olha só, história não é só passado é presente então, por favor quem não tinha visto, anota eles estão escondidos eles estão desconfiados eles foram pintados eu não coloquei tudo que não deu eles foram pintados lá no canto porque o palio quer demonstrar que eles não são importantes que eles não são donos da terra é essa a mensagem que querem passar ok? falou aí, Arli dúvidas? não, nenhum tranquilo? ó, teve gente que colocou aqui ah, sim depois viram, né tipo, eles estão escondidos com curiosidade talvez com medo pode colocar isso também eles estão escondidos desconfiados com medo foram pintados lá separados eles parecem que são insignificantes é essa a mensagem que eles querem colocar essa é a mensagem mesmo o pessoal estava procurando na água até parece na água, gente na água não que a gente não sabe nadar mas na água fala sério, né é a Esther pode colocar que eles estavam com curiosidade o pessoal está colocando aqui que parece animal não, Ana não é são pessoas são índios por favor o Bernardo achou que eles tinham matado e jogado na água calma o primeiro encontro entre os espanhóis e os indígenas não foi violento na verdade Cristóvão Colombo vai ter que entrar na floresta para encontrar os indígenas porque na praia ele não encontrou os nativos isso é verdade então quer dizer que não houve confronto imediato Bernardo isso é meio lenda houve confronto no Brasil ok a Ana já falei uns escondidos sim, sim eles parecem que pintaram por cor de madeira é justamente isso eles pintaram com a cor mais parda, escura onde não é assim onde é pardo é até claro a gente fala um termo que é errado moreno, claro mas eles foram pintados quase negros porque era a visão que os espanhóis tinham dos indígenas então eles pintaram com a cor parecida com quem? dos indianos e não dos nossos nativos mesmo é preconceito tranquilo? todo mundo encontrou agora por favor não façam isso podemos passar para a próxima página página 33 Esther lê para a gente a página 33 fazendo favor organiza as ideias você estudou que os portugueses iniciaram o processo de construção em 15 em 15 seguindo os seus seguidos pelos principais ambos tinham o Brasil que o Brasil é sempre que o Brasil é sempre que o Brasil e o Brasil objetivava assim como na Espanha se a gente e as pessoas correto era chegar nas Índias para buscar o mercado de especiarias agora sétimo ano não reclama prepara a mão para copiar depois fica falando que não dá tempo já vou botar na tela mas eu vou chamar cada um para explicar e tirar as dúvidas gente isso aqui são as grandes navegações foca só na A calma por que que os espanhóis eles estavam viajando portugueses e espanhóis estavam viajando em direção à Índia o que que movia portugueses e espanhóis que eles se lançaram as grandes navegações nós sabemos que eles não eram o povo mais envolvido tinha em chineses que nós já vimos no capítulo passado mas o que que foi o que que mover os portugueses é um perigo imenso aos perigos serem enfrentados que eles tinham que ser imaginários irreais os portugueses e espanhóis acreditavam que a terra era plana que você ia cair no abismo falavam dos moços marinhos falavam do Equador que pegava fogo tinha doença tinha falta de água tinha fome tinha um monte de coisa para enfrentar mas por que que eles se lançaram? galera a palavra-chave é especiaria se você não colocou isso copia a letra A tem que saber isso na ponta da língua o objetivo era chegar nas Índias lá no Oriente aquele capítulo que nós vimos para poder realizar o rico comércio de especiarias especiarias é isso aqui que é importante especiarias são os temperos se quiser colocar se você não está lembrando ou então os artigos de luxo as especiarias que tinham um alto valor comercial na Europa mas que só ficavam na mão de dois povos genoveiros e venezianos então o que que moveu os portugueses e os punhóis ou o Itagono é chegar no rico comércio de especiarias nas Índias no Oriente e acabar com o monopólio do comércio de genoveiros venezianos professor eu não sei o que é monopólio vão lá para lembrar que tem a gente viu isso lá na unidade de almoço se não me engano o que que era o monopólio genoveiros venezianos traziam pegavam as especiarias que eram trazidas do Oriente de Constantinopla com os muçulmanos e somente eles genoveiros venezianos que são italianos revendiam na Europa no preço caríssimo portugueses espanhóis vão cobiçar esse mercado eles querem acabar com o monopólio de genoveiros venezianos para poder também comercializar e lucrar muito muito tem que lembrar disso as especiarias galera eu não coloquei tudo não tem como colocar tudo você complementa aí as especiarias eram valorizadas eram compradas a peso de ouro nós vimos na chegada do Samorim que ele recebeu burjigangas e ele ficou desconfiado então na verdade as especiarias tinham peso de ouro imagina você comprar tempero que você comprou hoje lá no supermercado não vai no supermercado você pode comprar no supermercado é figura de linguagem não vai pelo amor de Deus você encontra o cominho você encontra a salsa a cebolinha você encontra ali a noz moscada você encontra a pimenta a pimenta do reino o gengibre ou você compra por um real uns cinquenta imagina que você ia ter que pagar um grama de ouro para você ter porque era caríssimo então quer dizer que o risco compensava ok professor então é só colocar que eram os viagens de comércio não rompeu o monopólio de genovês venezianos sim o Yarley lembrou o único carregamento boa Yarley o Yarley escreveu aqui pra mim o único carregamento o único carregamento que saiu de Calicut com Vasco da Gama e ele voltou para vender lá em Portugal deu um lucro de quatro mil por cento é que nem você comprar celular por um real e vender por quatro mil reais galera é um lucro fantástico compensa o perigo lógico compensa então eles se lançaram as grandes navegações fechou dúvidas na primeira eu sei professor mas isso é matéria pretrasada mas tem que lembrar porque é isso que vai mover a chegada à América sem querer Cristóvão Colombo vai chegar à América sem querer nessa busca de votos fechou complementem por favor vamos lá B quem pode responder a B galera participa Daniel B ok vamos ver eu fico chamando este é porque ele é o único que se oferece o pessoal fica falando ah está travando ah não sei o que estou sendo microfone galera é aula vamos lá participa Yasmin Faco soltou da cara você pode ler e responder para a gente eu sei que a internet não está boa mas vamos tentar Alberto você pode ler responder para a gente estou aqui que o microfone é aberto então está bom Esther já que ninguém se oferece você é a única corajosa vai lá meus parabéns eu estava eu estava só estou ouvindo eu estava só que o seu microfone fechou você está com algum problema você não está escutando Alberto tá tenta aí depois você fala comigo chama aqui fala Esther pode ler e responder fala para a gente Esther o domínio de computador essa aí era a pergunta de vestibular você tinha que lembrar porque nem no capítulo das grandes navegações tinha mas eu expliquei isso professor qual foi a dificuldade está certo Esther qual foi a dificuldade que os portugueses tiveram justamente nessa questão do comércio espanhol também é porque os muçulmanos eles dominaram Constantinopla o antigo império romano do oriente e eles quando eles dominaram lá eles se recusavam ou dificultavam o comércio com o ocidente que era cristão eles só vendiam os produtos para os genoveiros venezianos é isso que é o monopólio comercial ou seja após a conquista de Constantinopla pelos muçulmanos em 1453 e o início da idade moderna os muçulmanos só faziam comércio com os genoveiros venezianos e cobravam caríssimo os genoveiros venezianos revendiam especiarias para portugueses espanhóis ingleses franceses holandeses e cobravam muito muito caro muito caro mesmo ou seja o mercado era restrito porque ele só ficava na mão de poucas pessoas professor qual era a galera que era mais rica nessa época a família Esforza a família Médici que ficava lá em Genove e Beleza eles chegaram a comprar o cargo do Papa os caras eram tão ricos isso é verdade os caras eram tão ricos que eles chegavam a comprar o cargo do Papa de tanto dinheiro que eles tinham eles tinham um exército próprio eles eram tão ricos que outros países poderiam pedir empréstimos a eles isso tudo vinha de onde? do comércio de especiarias que eles tinham com os muçulmanos professor outros países poderiam entrar nesse comércio? não não podiam porque os muçulmanos eles se recusavam justamente a comercializar com os europeus ou se comercializavam cobravam muito caro eles só queriam fazer comércio com os genoveses venezianos através das rotas do Mediterrâneo roças terrestres e marítimas ok? então nessa época a Genoa e a Veneza que era na Itália era praticamente o centro comercial do mundo todo mundo ia estar lá era a potência econômica deixa eu ver as mensais aqui ah, o pessoal falando que é tímido Alberto você conseguiu? não conseguiu tem uma disputa pela letra D eu quero saber quem vai responder a C Letícia você pode responder a C? Alberto eu não estou ouvindo está com algum problema no seu computador ou o som eu escuto você abrir mas eu não escuto você falar tem algum problema não sei tenta aí qualquer coisa você tenta abrir você me chama qualquer hora pode vir aí depois a gente responde uma Letícia você pode responder a C? Joaquim eu também não estou escutando hoje está difícil então vou dar um desconto para vocês a internet hoje está horrível professor opa, estou escutando quem está falando? Gabriel da Rocha fala Gabriel Rocha lê e responde a C para a gente então eu coloquei que os portugueses não vendo alguma outra rota para pegar nas Índias tornaram o continente portuguesa africano avisando o peripro africano e chegando perfeito Gabriel é isso aí qual foi a rota escolhida pelos portugueses para chegar nas Índias e romper o monopólio dos genovês venezianos e muçulmanos na Europa fazer o famoso peripro africano essa aqui não vou ficar me estendendo não o peripro africano como bem Gabriel disse era navegar ao redor do continente africano passando pelo grande desafio que era o cabo das tormentas para chegar nas Índias e eles chegaram em Calicut quem chegou lá Vasco da Gama em 1498 Vasco da Gama em 1498 ele não foi vice dessa vez ele foi o primeiro ok tá certo Gabriel perfeito depois letra D pediram dois Letícia e Arley Letícia e Arley pediram e Arley responde depois Letícia responde a D Fale a Arley responde pra gente fazer um favor yes a minha D foi o interesse da igreja era convencer os indígenas e a gente viu que tá dando os outros povos ao cristianismo que já haviam pedido os muitos fiéis a burguesia era o valor do especialismo que já fazia o comércio os especialistas dos indígenas tinham um enorme preço já o 6 era de consolida absolutismo ampliando suas terras riquezas suas novas conquistas para além do continente parece muito caminho mas tá correto Letícia Letícia não mas tá tranquilo eu entendi tá certo a primeira parte tá certíssima só a última entendi bom dia fala Letícia bom dia eu coloquei eu coloquei bem assim igreja católica desejava expandir a fé católica e conquistar os mais fiéis eu fui fazendo em top desejava fortalecer a economia tornando o reino poderoso e rico queria ainda expandir o próprio poder conquistando novos territórios e os burgueses desejavam encontrar mercadorias que pudessem ser revendidas com altos lucros perfeito todos dois vamos lá por que que a burguesia a igreja e também o rei bancaram essas navegações eu só vou dar um dado pra vocês você imagina que se Vasco da Gama tivesse fundado o navio dele ele não teria dado um lucro de 4 mil por cento ao rei português professor eu tô pensando que essas reais eram muito perigosas naufrágio tempestade doença fome um monte de coisa e você tinha que enfrentar isso tudo pra poder chegar e voltar imagina que você é um burguês e você bancou essa viagem ou então você é o rei e bancou essa viagem tipo na Espanha foi a rainha que bancou a viagem porque o rei não acreditava imagina que ela não tivesse bancado a América não teria sido descoberta lembra que os indícios estavam aqui professor imagina que Vasco da Gama não tivesse falado com o rei português eu vou conseguir passar pelos cabos as tormentas imagina quantos navios afundaram quanto prejuízo deu imagina que se o navio afundava a morte era certa ficava no meio desse ano se hoje é difícil você encontrar um avião sumido igual a da Malásia no oceano imagina encontrar um navio esquece gente você ficava lá no meio professor mas o que compensava é o altíssimo lucro então vamos lá o que a burguesia queria a burguesia queria lucrar mais buscando mercado consumidor por seus produtos e também produtos pra revender na Europa tem que colocar essas duas coisas a burguesia queria buscar mercado consumidor por seus produtos aqui na América tinha uma população imensa que eles vão começar a vender pros indígenas e também eles queriam fazer o que buscar produtos altamente lucrativos pra vender na Europa eles queriam o que especiarias temperos ok professor e o que que queria justamente a igreja católica a igreja católica era mais fácil a igreja católica tinha perdido fiéis não tinha na reforma protestante o que que ela queria na verdade ela vai perder o que que ela queria ela queria na verdade acompanhar as grandes navegações todo na via tinha um capelão um pago alguém ali que representava a igreja católica e eles queriam ampliar o seu número de fiéis convertendo as populações aonde chegasse por isso que os portugueses vão tentar converter a população da Índia não vai dar certo vão tentar converter a população da China não vai dar certo vão converter vão tentar converter a população Japão não vai dar certo e quando chega aqui na América eles vão conseguir converter os indígenas portugueses porque nós eram católicos e vão converter os nativos ao cristianismo professor quem é que convertiu os nativos ao cristianismo a companhia de Jesus os jesuítas que eram chamados soldados de Cristo se eles conseguissem mais fiéis na América ia compensar o que eles perderam na reforma protestante na Europa professor e o último o rei por que o rei estava no meio disso tudo porque o rei ele queria financiar as expedições junto com a burguesia porque ele ia conseguir mais terras mais súditos e mais riqueza e o rei que conseguia mais terras mais súditos e mais riqueza ficava mais poderoso e consolidava o seu rei absolutista ou seja foi só uma pessoa que bancou não, não foi foi um conjunto de pessoas que bancaram as grandes navegações até a igreja bancou navegação ela não só acompanha a grana ela já bancou também ok Gabriel boa vacina lá depois você volta ok tranquilo ela acabava ficando mais rica e poderosa com certeza fechou podemos passar dessa página todo mundo já copiou dá ok pra mim pra depois ficar reclamando pra ver não deu tempo de copiar deu sim eu expliquei todas pode passar pode passar Jesus amado quem errou essa página 34 quem errou essa página 34 tem que tomar uma surra eu vou reclamar com o tio Rubens porque isso aí é geografia não é história ok então vocês não tem que errar isso aqui não é geografia é história é localização vamos lá quem não foi ainda que quer participar essa facinho organiza as ideias observe o mapa a seguir ele demonstra os locais dos maiores grupos pré-colombianos que viviam antes da chegada dos europeus ao continente americano só lembrando o termo pré-colombiano são povos que viviam antes da chegada de Cristóvão Colombo dos europeus pré-colombianos uma pessoa número um quem pode responder pra gente rápido quem pode essa é rapidinho vai Esther lê pra gente observe o mapa a seguir ele mostra aqui onde é que foi Esther? falhou México correto México ok aonde os aztecas estavam no México professor mas lá na costeira fala que tem um pedacinho dos Estados Unidos mas pertencem ao México antes ok era o território do México mas em último caso você pode falar um pedacinho dos Estados Unidos atual mas 99% era México ok letra B eu repeti AAB até parece é ABC eu errei vou lá B o B é o seguinte aonde estavam os maias onde estavam os maias os maias estavam na América Central então pra quem nunca ouviu falar dos países é Guatemala parte de Honduras El Salvador Belize e também um pedacinho do México ok tranquilo professor letra C que eu errei aqui letra C aqui é B letra C aonde estavam os incas os incas estavam na América do Sul então quais são os locais hoje onde o Império Inca estava Colômbia Equador Peru Bolívia Argentina e Chile mas onde está a origem dos incas no Peru lá em Cusco na Cordeleira dos Andes ok então eles vêm do Peru e vêm ocupando a parte sul eles não foram para o norte tranquilo depois em que parte do continente americano eles se estabeleceram galera pelo amor de Deus aonde os aztecas se estabeleceram na América Central e na América do Norte ponto aonde os maias se estabeleceram na América Central e aonde os incas se estabeleceram na América do Sul fala pra mim alguém conseguiu errar essa isso é geografia não é nem história era só pegar o mapa e olhar só pegar o mapa e olhar podemos passar já copiado dá ok podemos passar página 3 8 tem dois textos como a conexão hoje não está boa calma como a conexão hoje não está boa deixa eu ler e depois a gente vai responder ok tranquilo aí depois a gente comenta lá na página 38 tem dois textos de apoio e esses dois textos tem que ser usados na resposta ponto professor eu fui não coloquei tá vamos ver se vai dar certo interpretando documentos leia esse texto a respeito do sacrifício praticado pelos aztecas leia junto comigo em no universo frágil estável e a merced de catástrofes a confiança no futuro era algo fora do propósito a cada 52 anos o calendário azteca anunciava um ano secta céu é um ano possível fim dos tempos do quinto sol ao final deste ano um terror coletivo tomava conta da população receosa de um sol não mais nascer multidões varavam a noite depositando sua confiança nos sacerdotes que tentavam interpretar a produção das estrelas e sacrificavam inúmeras pessoas galera o que que tu está falando naquela época qualquer coisa era fatal uma seca uma agricultura que sofreu uma praga falta de chuva uma doença poderia ser fatal nos aztecas na população então o que que eles faziam para atacar a ilha dos deuses sacrifícios humanos e eles estavam ligados diretamente à interpretação dos astros aos calendários interpretar ali uma de repente um eclipse poderia ser um medo terrível imagina então chegava um eclipse eles deveriam sacrificar centenas ou milhares de pessoas porque era o medo do sol não voltar o sol é a vida ok aí vem a pergunta embaixo de acordo com o trecho qual era o objetivo principal dos sacrifícios humanos se alguém colocou que eles queriam fazer sacrifício porque gostavam é zero eu já expliquei isso Esther o que que eles faziam então os sacrifícios humanos já que você está pedindo tá lá eu coloquei que o objetivo é manter a existência do mundo correto Esther correto o texto está falando isso qual era o objetivo dos sacrifícios humanos pelos aztecas manter a continuidade do mundo atacar a ilha dos deuses para que a vida continuasse como antes a agricultura as chuvas a colheita a criação do gado é para isso que eles faziam sacrifícios para eles o sangue era sagrado o homem surgiu da forma do sangue dos deuses junto com a massa dos primeiros seres humanos dos ossos que haviam sido morridos que haviam morrido então quer dizer que o sangue do ser humano era sagrado então eles tinham que aplacar a ilha dos deuses com sangue humano então os sacrifícios representavam na verdade o desejo de continuar a vida de continuar vivendo do império azteca continuar grande e poderoso continuar tendo chuvas continuar tendo agricultura e colheitas boas sem doenças com vitórias na guerra então se fazia sacrifício para tudo então milhares de pessoas foram sacrificadas durante vários séculos no império azteca ok principalmente escravos e pessoas que se doavam para o sacrifício tranquilo vamos lá depois texto 2 irmão portês conquistou o penultitã com uma tropa de 600 espanhóis e uma incontável quantidade de índios Tlaxcala Chalco Michique Chimalcatan Amelaneca e Tlaumalacan Tlaumananco Tlaumanalco e outros povos humilhados pelo império fartos de se banhar com seu sangue nas escadarias do templo maior então a pergunta é Yalen de acordo com o contexto o que favoreceu a destruição do império azteca pelos povos eu coloquei que sua tropa comentou que ele continha 600 espanhóis e uma incontável quantidade de índios de Tlaxcala não fiz papel Tlaxcala e outros povos professor tá certo só vou complementar Yalen como é que pode 600 soldados dominar milhares de aztecas só tem um jeito qual o jeito os povos que foram conquistados pelos aztecas humilhados obrigados a pagar atributos e também eram sacrificados quando os espanhóis chegam na América esses povos que eram conquistados pelos aztecas humilhados vão se unir a eles para derrotar os aztecas ou seja o inimigo do meu inimigo é meu amigo é mais ou menos isso que aconteceu os europeus chegaram queriam conquistar os aztecas os povos humilhados sacrificados também estavam cansados do domínio dos aztecas vão se unir com os europeus para derrotar o império azteca e era assim que 600 soldados a gente fez armas de fogo canhões e cavalos a gente vai ver isso depois vão derrotar o azteca milhares de soldados vão perder de aztecas vão perder para 600 espanhóis com a ajuda de milhares de indígenas ou seja é uma coisa que foi criado um ódio dentro do império azteca então quando os europeus chegaram ou aqueles que eram dominados acharam que os europeus iam libertar eles mal sabia eles que ia ser muito pior os europeus iam fazer muito, muito pior cena dos próximos capítulos não vou adiantar nada ok arma de fogo cavalo também ajudou galera dúvidas 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 fala Sté eu só tenho dois minutos pode responder pode falar não eu sei eu vi sim tá certo a mesma coisa tá certo eu vi no chat ajudou para os povos galera pra adiantar pra semana que vem eu vou mandar o e-mail ainda hoje fica tranquilo mas páginas continuação em a pofila páginas 42 tem uma coisa lá pra fazer 43 e 44 com material de apoio tá mais material de apoio porque na 44 tem professor e a 40 a 40 é pesquisa no caderno então vamos lá quarta-feira eu vou passar o e-mail segunda-feira não deveria estar adiantando não é pra fazer hoje não é pra fazer final de semana eu vou passar o e-mail segunda-feira vai ser página 42 43 44 e a pesquisa pra gente fazer na segunda ou na terça eu corrijo na quarta-feira ok então isso é pra quarta-feira da semana que vem mas eu vou mandar na segunda-feira relembrando dúvidas eu só tô votando pra ficar desesperado de sair fazendo não tá eu só tô adiantando o pessoal pra se organizar eu vou mandar no planejamento a 40 tem eu mandei fazer pesquisa mas é num caderno separado ok tranquilo dúvidas galera saudades imensas espero que passe logo daqui a pouco a gente volta tchau 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 tchau